E a cidade vem, e a galera vai Essa cidade vai vender, a galera vai suar E a cidade vem, e a galera vai Vem, aqui só vai rolar, gente vem Vem, 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 vem Eu vou arrebentar o corredor É mais pegar na sua mão Sentir esse bater no meu coração Só que você for noção Vem, 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 vem Eu vou arrebentar o chão, eu vou arrebentar o chão E deixa o banho no pijolinho no chão O apaixonado eu quero é passar por você Fular, virar, chama a presidência Essa cidade vai vender, a galera vai suar Não tenho mais que bater Não tenho mais que bater Tchau, tchau.